A gente começa falando do CR7, o Cristiano Ronaldo. Ele foi o único, o último jogador do elenco do Real Madrid a se unir ao grupo. Agora ele ganhou um pouquinho mais de férias, um pouquinho mais longas dos outros jogadores. É, isso porque ele ganhou mais cinco dias pra esfriar a cabeça por causa do gancho daquela expulsão no clássico contra o base. Atenção galera, sintam-se como nós, um lixo vendo isso. O Cristiano Ronaldo está a começar a época um tanto quanto nervoso. E eu explico o porquê. El Clássico, Supercopa da Espanha, Barcelona e Real Madrid no Camp Nou no domingo. O Cristiano Ronaldo entra no segundo tempo e nessa corrida velocidade, ele corta, se livra do piquê e faz um golaço. Depois do gol, ele tira a camisa, comemora, mostra a barriga de tanquinho e grita sim! E por que tirou a camisa? Bom, tomou o cartão amarelo. Faltando oito minutos pra acabar o jogo nessa corrida, o CR7 perdeu o passo, caiu. O árbitro achou que o Portuga simulou. Cristiano Ronaldo tomou o segundo amarelo do jogo e, lógico, foi expulso. Você viu isso? Mostra aí de novo. Ele empurrou o senhor juiz, não pode. Por isso, além de não jogar a partida de volta, ele pegou cinco jogos de suspensão. Falando num português bem claro, ele tirou a camisola durante os festejos, simulou grande penalidade, empurrou o árbitro e o futebolista Cristiano Ronaldo recebeu cinco jogos de suspensão. Portuguesão, opa, está a ficar nervoso este gato. Ei, que dói! Onde é que você aprendeu a falar assim, Mirna? Português de portuguesa. Você vai no Google lá e coloca a tradução? Não, foi no site de notícias portuguesas. Não, quer que eu nem? Estava falando sobre o que chama? Aí é só colocar o sotaque, entendeu? É, exatamente. O sotaque fica por mim e conta. Não, conta. Não, conta.